Preconceitos e homofobias implícitos entre os confrários espíritas Existem confrários que declarada ou veladamente homofóbicos são intolerantes à homossexualidade e ou qualquer sentimento relacionamento homoafetivo. Obviamente, para um povo místico, preconceituoso e homofóbico que até hoje vê com esguilha um casal interracial não seria diferente com a união estável entre homossexuais. Tragicamente, há confrários discriminadores para os quais a homossexualidade é a maldição de Deus. Anunciam essas vertentes, sempre generalizando, como se impuras fossem. Não ignoro que não será de uma hora para outra que esses preconceitos e essas aversões serão extirpados do imaginário individual e coletivo. Vários jovens foram banidos dos seus lares e até assassinados pelos próprios pais tão somente porque eles são homossexuais. Infelizmente, as concepções e crenças desses progenitores consideram a homossexualidade abjeta ou impura. creem que não conseguem conviver, amar e perdoar o próprio filho. O confrágil homofóbico, discriminador, racista e etc. é aquele que ainda não aprendeu a lidar com as próprias frustrações em relação a si mesmo. Ele luta cegamente para manter as suas ideias deturpadas porque entende que já é doutrinariamente puro num mundo pecaminoso e que já se perdeu. Por isso, quando o confrade preconceituoso se une a outro confrade discriminador habitualmente eles se tornam impetuosos em defender as suas ideias porque sem a lógica kardetiana é a agressão que prevalece para impor uma verdade unilateralmente. Tais confrades, com vieses homofóbicos altercam a questão da distorção sexual no corpo físico pela fonte espiritual deturpada. Invariavelmente, sob argumentos reducionistas afirmam que os núcleos em potencialização ou potenciação sexual mesclada e desarmônica traduzido no que eles chamam de morfogênese humana a transmutação sexual redonda numa extensa patologia em que a homossexualidade ocupa lugar de destaque. Os enviesados pela homofobia asseguram que os casos patológicos acima citados jamais deverão ser confundidos com as almas femininas em corpos masculinos ou corpos femininos com almas masculinas. Nas suas impetuosidades afirmam que a homossexualidade é o caso típico de desvio patológico quando os indivíduos procuram atender as solicitações transexuais com o parceiro do mesmo sexo em atitudes ativas ou passivas. crêem que na homossexualidade há a prática sexual deformada com todas as sequelas doentias para o psiquismo que resvalam para os desvios psicológicos do intersexualismo e do transexualismo que podem oferecer campo propício para deságuas patológicos na organização sexual periférica com absorção das desarmonias para a estrutura da alma ou inconsciente. sob o guante do viés homofóbico com frades chegam ao ápice ao ressaltarem que na grande lei do desvio sexuais há as perversões do sadismo masoquismo exibicionismo e violências de toda a ordem nesse grupo a grande percentagem está na homossexualidade condição de extenso campo de avaliação psicológica para tais confrades homofóbicos a personalidade homossexual em grande número de casos tem mostrado ao lado da amabilidade em contida egolatria algumas vezes acompanhando posições narcisistas contribuindo com um certo grau de hostilidade para ambos os sexos são pessoas mais tendentes à ansiedade e a outros sintomas neuróticos tais como fobias e depressões quase sempre são portadores de esquemas mentais complicados tornando-se prolixos e enfadonhos no diálogo certa vez um confrade me disse com todas as letras temos o caso do Chico Xavier clássica inversão sexual a serviço do bem mas sempre generalizando com a autoridade de um heterossexual este confrade diz e entende que os homossexuais não estão satisfeitos com a situação de inversão são em sua maioria revoltados ou insatisfeitos por isso ou isso por si só já denota uma situação expiatória imposta no processo de homossexualidade mas eu quero refletir com Emmanuel para esses nossos irmãos sobretudo na obra vida e sexo a homossexualidade não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto de maneira materialista ou com bases materialistas mas é perfeitamente compreensível a luz da reencarnação observada a ocorrência mas com os preceitos da sociedade constituída na terra pela maioria heterossexual do que com as verdades simples da vida a homossexualidade vai crescendo de intensidade de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade e o mundo vê na atualidade em todos os países extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito impede igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos podemos compreender a homossexualidade nas três situações seguintes processo de transição isto é quando o espírito está em trânsito evolutivo da experiência feminina para a masculina ou vice-versa ao reencarnar demonstrará inevitavelmente os traços femininos ou masculinos em que terá estagiado por muitos séculos em que pese ao corpo de formação masculina ou feminina da atual reencarnação processo de regeneração que é um processo que nós poderíamos dizer corretivo ou punitivo para alguns isto é quando o espírito reencarna num corpo feminino ou masculino com obrigações expiatórias em face dos desvios das faculdades sexuais de vidas passadas o homem que muito abusou sexualmente da mulher e a mulher que abusou sexualmente do homem por isso é induzido a reencarnar em corpo morfologicamente contrário ao psiquismo o homem renasce em corpo de mulher e a mulher renasce em corpo de homem aprendendo nesse estágio ou nesse processo regenerativo em regime de prisão ou de inversão a reajustar-se ou a reajustar os próprios sentimentos íntimos na área da sexualidade e temos o processo de elevação isto é quando espíritos cultos e sensíveis aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e consequentemente na elevação de si próprios reencarnam a investimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem escolhem com isso viver temporariamente ocultos no corpo físico mas um corpo físico inverso ao seu psicológico com que se garantem contra possíveis arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam que é exatamente o que nós falamos tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos aqueles que têm um compromisso bem mais amplo em suma sugerimos aos confrades homofóbicos e discriminadores o seguinte diante dos homossexuais é forçoso dar-lhes amparo afetivo e amparo educativo adequado tanto quanto se administra educação a maioria é heterossexual e para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão caminha o mundo de hoje para os mais altos entendimentos dos problemas do amor e do sexo porquanto à frente da vida eterna os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelos mesmos elevados gabaritos de justiça e misericórdia e isso porque todos os assuntos nessa área da evolução humana e da vida de uma forma geral se especificam e nessa especificação está ligada a intimidade da consciência de cada um um outro confrade certa vez assegurou-me através do seu próprio viés homofóbico que aspas Emmanuel asfiado aí aconselho celibato para os homossexuais ora em verdade eu não sei e ninguém sabe o que vai na intimidade de alguém que opta pela relação homossexual a minha natureza psicológica particularmente heterossexual não me permite invadir a privacidade homossexual de ninguém em face dessa realidade quem sou eu para ajuizar o que é certo ou errado no mundo homoafetivo considerando o relacionamento homossexual aqui no debate não consigo compreender os confrades que interpretam a intimidade sexual dos outros como supostamente pura ou impura sublimada ou animalizada equilibrada ou destrambelhada afinal quem tem autoridade para ajuizar a consciência do próximo ninguém absolutamente ninguém tem essa autoridade mas se há confrades que entendem que podem julgar o próximo recordemos Jesus que atire então a primeira pedra que Jesus nos abençoe hoje agora e sempre a primeira pedra a primeira pedra que Jesus Amém. Amém. Amém.